Comecei nas girassóis, vamos que vá. Vamos que vá. O tempo passa, filme fotográfico, momentos que não voltam nunca mais. 28 de abril de 2017, Rua dos Girassóis, Fernando Aguital do Brasil, São Paulo. Rua dos Girassóis, Fernando Aguital do Brasil, São Paulo. Rua dos Girassóis, Fernando Aguital do Brasil, São Paulo. Rua dos Girassóis, Fernando Aguital do Brasil, São Paulo. Rua dos Girassóis, Fernando Aguital do Brasil. Tchau, tchau. Tchau.